E o setor de serviços no país cresceu 0,9% em maio. A área é a que mais emprega no Brasil. A expansão no volume de serviços foi observada em quatro das cinco áreas pesquisadas pelo IBGE, com destaque para os transportes de passageiros e de cargas, que teve crescimento de 2,2% na comparação com abril. O desempenho reflete os números recordes apresentados pela produção agropecuária no país. A gente tem crescimentos de receita vindo das empresas que atuam com transporte de carga, impulsionado, sobretudo, pela parte do agronegócio, em função dos recordes de safra agrícola, que acabam transbordando para o aumento do número de fretes rodoviários dentro do setor de serviços. Na comparação com maio do ano passado, o setor avançou 4,7% e no acumulado do ano, o crescimento foi de 4,8%. O saldo também foi positivo nos últimos 12 meses, a alta de 6,4%. A expectativa também é positiva para o próximo semestre, a partir do comportamento da economia e de políticas adotadas pelo governo. Você ter uma melhora da inflação, você ter realmente uma expectativa de juros em queda, você ter o poder de compra da população até talvez melhorando um pouco, no sentido de que os programas assistenciais continuaram, você conseguir controlar essas variáveis macroeconômicas talvez até um pouco antes do que se esperava. Em todo o período da pandemia de Covid-19, a cabeleireira Marinês Carvalho sentiu uma queda na procura dos serviços no salão. Agora, ela está otimista e espera maior crescimento do setor até o fim do ano. Com o aumento da clientela, eu procuro aprimorar o meu trabalho e trazer mais novidades para elas e para todas as colegas de trabalho.